O motor só deve encontrar gasolina mais barata quando o estoque acabar, o que deve demorar um pouco mais do que o normal devido à queda nas vendas e impostos de combustíveis de toda a região. O valor do diesel não será alterado. O Diário TV termina aqui. Uma boa noite para você. Fique em casa, se cuide. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri